Começa hoje a 30ª edição do Cine Ceará, o tradicional festival de cinema que acontece na cidade de Fortaleza. E é de lá que vem a nossa convidada com as dicas de filmes que estarão neste importante encontro do cinema cearense. Camila Medeiros é cineclubista, pesquisadora e realizadora audiovisual. Hoje eu quero destacar três filmes que fazem parte de uma das mostras competitivas, a mostra Olhar do Ceará. São três filmes que entre si guardam uma semelhança no sentido dos temas abordados. E o primeiro filme dessa leva que eu quero trazer é o Cabeça de Negro, dirigido pelo Del Cardoso. É o primeiro longa do Del, estreou na mostra de Tiradentes, lá no comecinho do ano. A gente não imaginava que ia estar passando por tudo isso, da pandemia. É uma ficção onde a personagem, o Saulo, ele é um estudante secundarista de uma escola pública aqui de Fortaleza. E ele se baseia muito numa leitura de um livro dos Panteras Negras. Diante disso, ele se envolve com alguns conflitos entre alunos e professores na escola. Em seguida temos Pajeú, dirigido pelo Pedro Diógenes, também lançado esse ano. O Pedro já é um veterano nos longas-metragens aqui no Ceará. Ele, inclusive, fez parte do coletivo Alumbramento. Fez muito sucesso, não só aqui, mas no Brasil todo, dos anos 2000 para cá. O Pajeú é uma continuidade dessa pesquisa, desse trabalho, desse exercício que o Pedro faz sobre a cidade, sobre o território. Sempre buscando uma sonoridade diferente para os filmes dele. Enfim, esse é um dos destaques que eu faço. E, por fim, Swingueira. É um documentário também lançado esse ano e que é assinado de forma coletiva, né? Pelo Roger Pires, Iargo Gujão, Felipe de Paula e Bruno Xavier. É um documentário que se passa nas periferias, aqui do Nordeste, e acompanha quatro jovens no campeonato de dança, no caso, a Swingueira. E, em meio a tudo isso, também mostra os seus conflitos e sua tentativa de sobrevivência, né? Eu acho bacana trazer esse recorte desses três filmes, porque os três, de alguma forma, conversam e falam desses territórios, desses conflitos, dessas políticas micro e macro. Viva nosso cinema, cinema cearense, nordestino e brasileiro. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações.